E quem é a Joana atrás das camadas? A Joana é a mesma atrás que entre as camadas. Ela está tranquila, nem sempre. Mas mostra-se tranquila, amiga. Responsável, é muito melhor. Certinha. Lá longe a mim. Olá, a nossa convidada de hoje é a Joana Martal, de talha do lado de esquerda, que faz sempre a equipe da sua vida. Olá, Joana. Obrigada por terem aceito o convite e por estar aqui para falar um pouco mais acerca do teu percurso e do que é a tua vida. Olha, Joana, a política sempre fez parte do teu dia-a-dia, da tua vida. Queres-nos falar um pouco mais acerca disso? Sim, olá, mais eu. Obrigada por um custo estreito. Não mais com cenário deste. A política sempre fez parte de, sim, minha casa-se absoluta. Minha mãe fazia questão de que toda a gente se jantasse junto. Portanto, que os quatro jantassemos juntos. E era proibido televisar-me à hora das reflexões, porque ela queria obrigar-nos a falar sobre o nosso dia. E como rapidamente se explotavam os temas de que fizeste a escola, o que é que aconteceu, porque cada um almoçou. Normalmente acabavam ter as conversas entre os meus pais, da política, do que estava a acontecer. E nós assistimos. Começámos a participar muito cedo. Meus pais, meu pai, particular, teve uma vida de fachismo e a resistência democrática. Tenho muitos amigos que estão interessados em política, e em que casa-se sempre se tornou com membros da política. Não se saia dentro de partidos da política. E não a escolha da instituição da inovência. Eu cresci muito mais ao meio de saber quem nos faz votar. Não era uma coisa... Nós somos partidários. Não havia esse tipo de conversa. Era uma conversa muito mais elegente, das grandes escolhas, da justiça, muito mais social, da pobreza, da justiça social. E a partir daí, nós nos interessávamos muito, e fizemos um percurso realmente normal, que é aquele ativismo de escola, e é preciso um percurso em frente à escola. Tiveram os estudos? Estavam a falar da cidade. Não, é a gente fazer a administração de percurso. É preciso que vá para as casas dos professores, e é preciso aquelas coisas de escola. A partir daí, nós passávamos a fazer parte. Segundo dia, nós é sempre ali, mas é até o momento. Exato, porque tens uma irmã já é muito ligada à política. Achas que isso também te ajudou a ir por aí? Não, não, não. Temos um percurso, prestando-se um sinério, até certo ponto, que depois estive indo. Nós, quando éramos a crescer, passávamos a fazer parte de uma organização cineísta, da feira dos direitos humanos, ligada às questões dos direitos humanos e às questões dos direitos dos mulheres, que era a ação, o jogo e a paz. E, a partir daí, depois, depois de faculdade, 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 já se distingem. E eu entro para o povo, e fui nessa altura, no primeiro ano de faculdade. E, a partir daí, foi um parálogo, porque me envolvi muito mais com a ativa partidária, e isso aí sim passou a ser a minha vida, uma grande parte de mim. Tu és mais partidos, ou mais de causa. Ou seja, tu não consegues ver uma causa em que cabites e não a defendes, ou é mais mesmo a questão política? Que defende. Exatamente. Não distingue muitas vezes. Há pessoas que têm causas concretas, e, portanto, costumam obviamente por assistir a aula, e compreendam-se. Aliás, faz parte de muitos desses movimentos durante a minha vida, como tudo. Ou seja, com os direitos de mulheres, com os direitos LGBT, agora há muita gente que se envolve as causas hereditárias, os direitos dos animais. Há muitas vezes para as pessoas desenvolverem coisas sociais. Mas há uma altura em que eu comecei a pensar como é que é o facto de mim a vida das pessoas, não concreto, como é que é o sistema. Quando identificares tantos problemas no sistema, que já mudaste um problema, tens de tentar mudar o sistema, porque aí está a ser uma questão de poder. Tu tens de desportar o poder de mudar o sistema. E por isso, os regimes democráticos e os direitos, ainda bem, só é feito a partir de partidos. Não é partidos, ou de ser cidadãos, mas a partir de uma noção de disputa do poder. Seja no Parlamento, seja nos governos, seja na Polquia, na Câmara Municipal. E eu, tinha essa perspectiva, como é que nós juntamos as lutas todas para lutar com o sistema mais justo com a divulgada a nível da ponta-esquerda e depois a sinalidade e, felizmente, ser lento. E às vezes, as suas próprias causas. E onde é que tu vais buscar a tua própria força, ou seja, a tua própria coragem para não desistir? Às tuas causas ou a outras mesmas forças? Às tuas, em que acredito em ti? Às vezes, não é fácil desistir? Não, 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 não. Também há uma persona, tu és uma pessoa, tu és um ser humano, ou seja, onde é que vais buscar a tua própria coragem? Toda a gente acha que tem inspirações, não é? Tem as minhas, há pessoas que, pelo seu percurso, inspiram, e isso faz parte da vida de cada um, não é? As suas referências. Mas, por aí, a gente vai buscar as causas. Lembrares-te porque é importante. Porquê que começaste? Porquê que começámos? Porquê que continuamos? E porquê que fazemos isto? Eu acompanho a área de educação das escolas, do Parlamento. É uma das áreas do grupo. Não é a única das alunas. Quando eu vou a uma escola e percebo os problemas que aquela escola tem, e falo com os pais, os alunos, ainda hoje, por exemplo, começaram a ter proteínas de fibra o cimento com o ambiente no meio de uma escola, não sei se sabe, porque está vento e tudo começou a partir. Eu aí lembro porquê que é importante nós não desistir, porque há muitos problemas para resolver. Eu sou vereadora e ao lado. Cada vez que vou a bairro para cá, cada vez que encontro as pessoas que não têm a casa, precisam de uma casa, eu lembro-me porque é que nós temos de fazer isto. E aí faz tudo sentido porque alguém tem... É essa a tua causa? Uma das? Acho que tentar combater as injustiças, compreender as injustiças sociais, compreender que se acumula muita riqueza no mundo, ao mesmo tempo que há tantas pobres, tantas que têm acesso a base de direitos fundamentais, quando se compreende esse mecanismo, depois tu precisas tentar alterar as coisas. e achas que ainda há muita coisa que nós, nós portugueses, que nós montais e que eu não sei e tu tens muita vontade de nos mostrar, ou cada vez mais nós vamos sempre essa noção? Bom, acho que falta consciência sobre muitas coisas, não é? Só não. As pessoas têm muitos lugares comuns e é normal que têm um lugar tão frequente é que os partidos são tão iguais, os políticos são tão desiguais. Objetivamente não é verdade. e na Assembleia da República toda a gente defende os partidos têm ideias diferentes e votam de maneira diferente. Há uma frustração pelo facto que os resultados muitas vezes não serem aquelas que as pessoas desejavam, mas há problema é que os governos são muitas vezes os primeiros dos partidos e não dos partidos diferentes. Há muitas coisas que nós dizemos todos os dias que não saem a televisão e portanto as pessoas acham que nós não estamos lá, que não é de ser débito. Muitas coisas que nós temos projetos que nós apresentamos. Temos coisas de alguns trabalhadores de uma empresa aqui ou de uma escola ali ou de uma escola ali sempre que são muito abaixo da manhã porque as pessoas acham que ninguém está a olhar para elas que ninguém quer ser a sua voz que ninguém as representa. Na verdade nós estamos a fazer esse trabalho, portanto tentar fazer esse trabalho. vivemos infelizmente ou felizmente com vantagens e desvantagens numa sociedade muito mediatizada. Portanto, aquilo que sai da televisão é o mediatismo. Exatamente. E infelizmente o que sai da televisão é muitas vezes ser a espuma dos dias e a novela das coisas dos jogos, bem sim dos jogos e não o substrato daquilo das grandes propostas e das grandes diferenças entre partidos. E é duro ser uma mulher num mundo que ainda é militarmente de homens ou é desafiante? É duro e é desafiante. É um jogo difícil de jogar e tu veste a fazer isso toda a minha vida ser o coração. Minha vida é política. Não tem de ser necessariamente no parlamento. Claro. De muitas formas. É muito além disso de nós fazer política no dia a dia quando queremos quando temos a intenção de provocar alterações o sistema ou defender o sistema ou ter alcançamento sobre as coisas funcionam. A nossa estrutura associada a nossa sociedade a nossa economia funciona. Ser mulher as coisas estão a mudar um bocadinho não necessariamente ou seja estamos num momento de viragem. Por um lado a partir de mais mulheres na política porque há uma lei das cordas de variedade que impõe uma crescência maior para mulheres no outro lado continua sendo desafio combater o fascismo é frequente estar com assessores homens e ter reuniões com homens e reparar que as pessoas que estão a vir para mim não olham para mim isso ainda acontece? Acontece muito. é frustrante porque as mulheres são tão mais capazes do que os homens isto é factual é verdade eu acredito muito que nós somos capazes de fazer mais sermos unidos homens e eu também me percebo como assim nós somos valorizadas menos unidas e é constante temos quase que provar mais não temos que provar mais deputados e é muito bem e como é que é a visão política é um deputado? nós não temos a percepção não não e acho importante deixar-me deixar-me agaramente se complicar é ter uma coisa boa nunca é igual isso é bom não há retínuos que podem ser deputados os partidos eu não sei os grupos parlamentares têm funcionamentos muito diferentes os partidos que têm muitos deputados eventualmente terão um funcionamento diferente nós temos 19 deputados e nós temos a medir por a quantidade de coisas que tem para fazer o dia a dia no Parlamento é reuniões em simultâneo comissões em simultâneo sempre a correr de um lado para o outro nós também não temos o bando de assessores que a gente se acha que haverá grupos que têm no nosso caso um bom tempo aliás bem-vindos e se somos deputados 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 apoiados especializados mais plurais não é ideia de uma assistência pessoal da menina e ainda precisamos não é sempre não é não é não faria sentido porque nós somos deputados não somos incapaces claro exatamente e vamos sempre para o outro tem um lado comissões reuniões há muita gente que pede reuniões ao grupo parlamentares e portanto há uma escala é muito fácil ter uma imagem completamente preenchida das 10 da manhã até às 7 da tarde e o que te deixa depois das 7 da tarde o tempo que te precisas para estudar preparar projetos de lei preparar projetos de produção preparar perguntas ao governo comissões porque há muito estudo atrás de tudo quase que a gente está o que é que apesar de todos que temos a cara mas temos que ter algumas coisas e não podemos estar muito preparados gente tem que ter muito preparadas e depois há toda uma parte que é muito importante e o mundo a rechei-la com os problemas e é uma vida muito sermente é cansativo Se quisermos fazê-la bem, é cansativa, porque ela não vai estar cá, sempre qualquer coisa. E vocês têm muita vontade de ser os melhores, não é? Nós temos muitos hoje para ser mais. Não, não é por isso. Temos muita vontade de responder a mais possível. Exato, e se vocês falharem uma vez, vai ser terrível. Se fizerem tudo muito bem, nem se querem se calhar recuado. Ou seja, os vossos apoiantes vão sempre parar e aqueles que vão contra vós só querem ver as falhas. Sem ser muito duro. Não sei. É o que vocês quiserem fazer. E quem é a Joana atrás das camadas? É a Joana, é a mesma atrás que entre as camadas. É uma pessoa tranquila. Isso, eu. Mas mostra-se tranquila, amiga. Responsável. Certinha. Lá longe a mim. Olha Joana, temos um desafio para ti. Diz-nos 10 requisidades acerca da tua pessoa. Né? Né? Sim. Sem pensar com isso. Pode ser qualquer coisa. Ideias, curiosidades acerca de mim. Ui. Bom, eu dou fado. É realmente um segredo. Toda a gente sabe que gosto muito de fado. Eu acho que há uma alma no G1. Também há muito segredo. Quem gosta de fado, gosta de dar uma alma. Sim. Essa foi fácil. Essa é a pessoa que eu sou de esquerda. As pessoas não estão muito segredo. Que eu... Que eu... Que eu... Que eu... Que eu adoro fado. Hum... Curiosidade de surpreender. Caraca. Que ajuda muito. És a pessoa que melhor te conhece. És a pessoa que melhor te conhece. Eu sou a pessoa que melhor te conhece. Porque você é tão... Tão bem... O que é que... O que é que é... Curiosidade. Bem curiosidade. A gente sabe que estás muito a crescer. Está bem. Assim não vale. Assim não vale. Bom... Fado, fado, fado. Não, não, não. Fado e Amado. Fado e Amado. Fado e Amado. Fado e Amado. Mas hoje a gente sabe que precisa ouvir-te. Adoro ir aos bairros... Alentecente. Aqueles bairros típicos. Com música pinta. Mesas da terra. As festas. As festas da terra. Dá-se falta muito a acontecer? Não. 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 Não sei muito. Muito. E és uma pessoa que melhor te dizer? Acho que sim. Sou uma vez igual. Uma escolha. A única coisa que eu consigo cantar em voz alta é cantar em voz alta. E a fala, é? Não. Mas eu tenho um volume muito baixo. E então consigo mais ou menos fazer qualquer... Acertar algumas coisas sem desafinar completamente. Na rua, quando és reconhecida fora de campanha? Na rua. Atrapalhá-la ou até por raiva? Depende. Porque pessoas confundem-te com a Mariana. Talvez pessoas lentes. Exato. E muitas vezes pessoas lentes comigo e chamam-me Mariana. E eu fico naquela de desclico. Não explico. O que é que eu faço? Então eu queria te explicar às pessoas o que melhor é chamar-nos mortal. Porque eu estava lá. Pensava das duas. Há mais duas. Ninguém sei o que é. Às vezes pessoas me enrogearam sobre intervenções de finanças que eu fiz. E eu sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei nem muito a ninguém porque não acabou o trabalho na área de finanças. Mas eu já reconhecia há muito tempo. E portanto agradeço que finalmente tenha-se reconhecido. Olá. Com isto faltou quatro. Não falta tudo para ti? Também. Faltou quatro. Porque eu sou apaixonada pela área de ti. Sem nenhuma razão diferente. Isso é um prazer que aconteceu. Em particular pelo Brasil. Mas eu gosto de transar. Não. Quer dizer, eu gosto de adornação. Eu não sei transar super escuro. Vai ser. Faz a mesma razão diferente. Duas mãos esquerdas e dois pés esquerdos. Mais. Sou... Ela tem muito surma. É uma coisa que eu tenho a ver. Vai ser gravada. Em 10 minutos já. Vai ser gravada. Vai ser gravada. Faltam um. Faltam dois. Não. Faltam quatro. Faltam quatro. Pode. Não podes. Não podes. Não podes. São muito dadas as figuras. Não podes. Ah, esse é um lugar foda. Sim. Aquelas pessoas que fazem para supera vida. Algumas pessoas que fazem para supera vida. Algumas pessoas de especial de fazer de lá é muito foda. Não acho que não é assim. Aí vais me concentrar. É o teu trabalho que não vai. Não foi. Não foi. É um sítio. 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 Eu tenho que recalcar muito bem tudo aquilo que não te pode acontecer. Todos os mitos embarassados da minha vida. Eu enfiei lá de fundo. Não fosse acreditar que isto não aconteceu. Eu nunca mais me lembro, sei lá, eu tenho uma imensa dificuldade em decorarmos as pessoas aqui. E caras, associar caras com a roupa. Para saber também. Sim, mas eu sou muito, muito pior do que se poderia imaginar. Eu passo a vida a trocarmos muitas pessoas. É horrível. E às vezes já fico naquela hora. Já não vou falar, já não o presento. Eu quase não posso perceber a vida que eu sei que não vai ficar nada mal. Só via via comigo, eu tenho que ter que apresentar. E tipo, vamos só para o Viagra. A receita-se com o outro, porque... Ah, acho que é história, hein? Exato. Então, o que é você mesmo? A Maria? Não. Não. É Tio, não é? Não, é porque eu sou uma vida bem. Pronto. Olha. E apesar de muito jovem, a Maria quer a ser recordada como... 1. 4. 1. 6. 7. 7. Muito obrigada por ser decente, foi uma ótima entrevista, estou muito feliz por ter estado cá por aí. Este é mais um dia na Terra, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, dizer gosto e patinhar. Obrigada e até o próximo vídeo.